Oi pessoal, boa tarde pra mim, não sei o que horas que eu gostei de ver desse vídeo, mas aqui são já, eu acho que são 3 da tarde, né? Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Porque eu tô, graças a Deus, pra quem não me gostou, eu sou a Naná, tá? Começou a mandar um vídeo no nosso canal, peço humilhamente, pra quem não for deixado, por favor, se inscreva, ativa o sininho e não se esqueçam de deixar o like, né, pessoal? Então, o vídeo eu já vou contar mais uma história pra vocês, inclusive eu vou estar fazendo, aliás, vou dar a condição de uma história que a minha amiga, colega Dayane, ela disse que quer a parte 2 lá, eu vou colocar aqui, vou colocar aqui nos cards o link do vídeo, quem quiser assistir, eu vou fazer a parte 2 na próxima semana, né? Então, temos tido vídeos todas as segundas e sextas-feiras no horário daqui, desde amanhã, hoje é quinta-feira que eu tô gravando esse vídeo, amanhã vai sair um outro vídeo, então, sextas e segunda-feira, segunda-feira e sexta, tudo bem. Então, pessoal, eu vou contar uma história, né? Antes de você criar alguém que vai querer criticar, assista, assista no princípio até o final, pra você poder entender, entender melhor, se você falar qualquer coisa, né, principalmente aqueles comentários, mas nós mostramos aí, né? Então, eu vim aqui contar pra vocês que não tenham vergonha, até que não tenham vergonha, né, porque eu não fiz nada. Não, vamos acompanhar. Então, pessoal, eu já não me lembro bem, eu acho que foi em 2015 ou 16, se eu não fui em 2015, foi em 2016, que eu tava separada do meu ex, né? Já tava separada, já tava separada. Então, eu me lembro, eu já tava saindo da casa dele, sim, já tava saindo. Não, já tinha saído, eu já tinha saído, eu tava na casa dos meus avós, mas minhas coisas não tinham ficado lá, não tinham ficado lá minhas coisas, lá na casa do meu, hoje eu não morava nem onde morávamos. Aí eu já tava na casa dos meus avós, e ela sempre, às vezes, eu tinha que escolher a pegar, porque também não tinha muito tempo, porque eu tava estagiado, e ficou me enfermagem, eu fiz enfermagem, pra quem não sabe. E tudo bem, então, era pra ir pegar de novo. Então, pessoal, era assim, porque ela também trabalha, ela já tava trabalhando, ela começou a trabalhar já, né? E eu tava na casa dos meus avós, eu não operava muito, porque eu também tava separada, além do coisa do estágio, do meu trabalho, eu também gostava de andar, gostava de andar, gostava de um amigo a Cabral, que é um bairro lá, é Angola, em Cabinda. Então, eu gostava de ir lá ver minhas amigas da infância, também, eu tava com umas amigas da infância na Milka, no bairro Luta continuando, eu morava na casa dos meus avós, etc., no Cabaçango também, Simulambuco. Então, pessoal, eu fui, eu fui, fui lá, fui, fui, eu tinha saído, né? Aí tinha a festa do meu primo, né? Meu primo, eram assim, vizinhos mesmo já, principalmente na Luta, meu Deus, eu tava desfejado, né? Aí eu cheguei, todo mundo em casa não tava, nem tava na universidade do meu primo. Mas não vou falar quem, não vou falar, não vou espor aqui os nomes de ninguém, não vou pôr aqui os nomes. E, pessoal, eu fui, eu fui, cheguei em casa, e ele não tinha energia, né? Tava tudo escuro, meus avôs já disseram, todo mundo falou, dá uma fecha do tio, do mano fulano, né? Chamava até tio. E aí eu fui também, eu cheguei, eu chamo, não, depois eu fui lá, disse, então, cheguei lá e encontrei a pessoa, né? Eu até não vi, eu até também extraí, né? Afinal, ele já morava lá, talvez há anos, não sei se já nos viam, não sei, né? Eu não sei, ele também, mas essa moça é quem, né? Ele ficou já, sabe, o menino não tem vergonha na cara, o menino também safado, não tem vergonha na cara. Ele foi já, essa menina é quem? Olha, é minha prima, sua prima, ela mora aqui também, nunca vindo aqui no bairro. Olha, foi mesmo também surpreendente, porque foi surpreendente, porque é Angola, é África, principalmente por cabina, todo mundo se conhece, todo mundo se conhece, se conhece, então, eu, tá vendo? Eu também fiquei surpresa, lembrei que ele ficou surpreso, mas tudo bem, aí ele ficou, já, eu também, ok, e eu, ficamos lá conversando, eu sempre fui, eu sempre sou à vontade, desde que eu converso com você, ou não te conheci, pessoal, menos que eu converso com você, só fui na tua casa, vou ficar à vontade, não vou me comentar, vou me visitar, vou querer te ajudar, vou querer cozinha, vou querer fazer qualquer coisa, vou dar, só vou ficar muito à vontade, sabe? Desde que você também me permita, né? Para as pessoas que não gostam, então, isso depende de conversar, dançar, sei lá, ficamos lá, ele sempre, né? Ah, tudo bem, e passou, 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 acho, não sei quantos dias, mas passou, tipo, passou dias, mas não sei quantos, isso foi semanas, não sei, mas passou dias, aí eu fui, fui na onde eu morava, na casa do meu hoje, ele foi trabalhar, estava, dormiu, estava, estava a fazer noite, aí eu fui lá, para pegar minhas coisas, que restou, até acabei por dormir lá, naquela noite, e pessoal, eu cheguei lá, cheguei até dormir lá, fiquei lá, guardando minhas coisas, ele já, fulana, mandou, só vi mensagem, ele me fez pedir, ele está no Facebook, eu fiquei, assim, isso é quem? Estou a fazer ideia, não sei onde, daí eu disse, naquela época, nós gostarmos, não importava se te conhece, não te conheço, era tipo, era competência, você vai ver quem tem mais amigos no Facebook, é como se fosse chegar, quem tem mais seguidores, mas naquela época, não importa, nem porque você se conhecia, agora, esse instrumento que eu sou casada, não vou acertar com aquele, dependendo de amizade, principalmente de homem, não aceito no Facebook, não aceito no Facebook, mas antes era competência, na minha parte já, como os irmãos, alguns amigos era competência, mais um amigo, aceitei, e eu estava a fazer ideia dele, mas não sabia aonde, não sabia aonde, não tinha a minha certeza, tudo bem, aceitei o pedido de amizade, e ele também, ou aceitou, então, eu acho que já estava a fazer ideia, né, então, mandou chamar a minha, oi, tudo bem, tudo, está falando, quem tem confiança, é esse, agora, a gente tem papo na língua, o que confiança, é, você vai me perguntar, porque, a Marlene conhece, quem, depois, vou chamar no off, se você quiser, eu vou te chamar no off, Marlene, vou te explicar quem é, você conhece, a pessoa, e a, e, Marlene sabe a minha conterrana, porque não conheço a minha conterrana, ela, morava aqui no chão, mas, está morando, em Dubai, ela é minha conterrana, ela conhece, a minha, éramos vizinhas lá no Luta também, em, vou ver o Tchueven, éramos vizinhas lá no Luta, em Angola, cabine da África, deixa ver as coisas, e a, pessoal, aí, eu, não, só quero conversar contigo, é muito bom, é muito simpática, é muito animada, blá blá blá, somos vizinhos, vizinhos, né, e, gostei muito de ti, gostei, gostei de todo comportamento, muito à vontade, disse, ok, e, podemos ser amigos, disse, amizade, eu sempre gostava, eu também gostava, depois também estava solto a gostar, eu sempre gostei, tem amizade, eu sempre gostei, não, eu acho que já não gosto mais agora, nenhum, porque, praticamente, meus amigos aqui, e tal, todos os amigos só, mas é distante, né, eu gostava, gostava, mas não sou de aposso, mas só, oi, tudo bem, tudo bem, no Facebook, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, só assim, então, pessoal, eu, e, fica uma conversada, fica quase uma hora, conversada no Facebook, tudo bem, eu dormi, aí, e, ela até me perguntou, vocês aonde, eu disse, não, eu não tô, tô aqui, tô aqui, não coisa, não dica, né, eu vou estar de conteúdo, eu disse, não, eu não voltei, vim buscar minhas coisas, não, tá bem, e, tudo bem, voltei, dia seguinte, voltei em casa, e ficar mais na mesa, acho que eu te vejo, não sei o que, conversar, mas só vamos sempre, depois, aí, também, e, eu fui perguntando, perguntei para ele, e, e, você mora, ele disse, o meu irmão aqui, foi me explicando, disse, não tô, nunca, não sei, nunca, hoje, eu já vi essa casa, mas não conheço as pessoas que moram aí, né, tudo bem, e, ele me disse, ah, não, eu também, tô, tô, tô separada, tô separada agora, tô a separada, ai, meu Deus, se ele ver se vir, ah, mas também não tô, acho que o nome dele, tá bem, então, pessoal, que ele nunca vejo esse vídeo, eu vou ficar tão envergonhada, ele disse que ele tava separada, e, ele, ele não ficava muito lá, já tinha um apartamento, que ele alugava, coisa, que ele ficava lá, mas ele tinha, eu não sei, ele tinha que deixar a casa com a mulher, com a mulher, sei lá, não entendeu, e ele deixou com a mulher, porque ele disse, porque eu conheci o apartamento dele, né, ele me disse que é dele, é o nome dele, eu acho que já é aquele apartamento, eu acho que é um amigo primo, dele, eu fiquei, fiquei, tudo bem, e também, como se a despertar já tá, como se a despertar já tá, como se a despertar já tá, que eu, me despertei, eu disse, não, eu tô sentindo algo, por esse fulano, né, tá, conversar, conversar, no outro dia, depois passou dias, mas, né, não tava nos ver, aí, ele pediu que eu tive dez anos, eu disse, tô em casa, ele também já cheguei agora, do apartamento, vim pegar água, uma cena de noite, e eu, tudo bem, ele, eu saí, ele já tava subindo, deu um beijo, né, aí, ficamos, seu Deus, que vergonha, ficamos já, nos dois lá, me convidou, me convidou, me convidou pra ir conhecer o lugar dele, eu também fui, né, fui, esse é um lugar que eu não fico, ele, por acaso, sei lá, coisas dele mesmo também, tem umas coisas, eu acho, sei lá, mas eu acho, ele não tá, não sei, não vou, agora eu tô confusa, não sei se ele tava na separação, será que ele tava, não sei, hum, eu não, eu não sei, porque, o que que eu vou dizer, eu não vou dizer nada, porque também tem umas cascuteiras, você tá vendo, bem, tem que estar aí, trabalhando, estão no mar, eu fico até, eu não sei se ele fica contra as mulheres com amantes, sei lá, tá vendo, é por isso que eu vou dizer que eu não sei, se ele era no lugar onde ele ficava, ele, às vezes, quando dizia, não, eu vou ficar, vou ficar três dias no trabalho, agora não estamos com amantes, isso aconteceu, inclusive, até, teve um post, no, coisa aqui, no, no WhatsApp, que eu vi, me apostou, de um, de um casal, né, mas eu não posso falar que assim, não dá problema como ouvir, né, mas, então vocês já entendem, e eu fui, ficamos lá, acontecendo o que aconteceu, tudo bem, eu trabalhava, estagiava ali, depois que começamos a me dar, não, me faz janta, fazia janta, fiz moeda, aí, às vezes, enquanto, antes dois, trabalhar, estagiando, porque eu não fazia a noite, eu passava, meia-mente lá, deixava janta, ficava, depois, no hospital, sempre assim, e, tudo bem, fomos desconhecendo, e, depois, eu falo, minha prima, né, minha prima sempre morou lá, né, porque o casamento, eu fui nova, nada, nunca, isso, na casa dos meus avós, né, eu fui nova, e eu falei, a minha prima, e ela ficou entendendo, eu já estou namorando, né, então, alguém assim, assim, quem, e eu mostro, assim, esse daqui, ela gritou, meu Deus, oxê, eu fiquei, o que que se passa, esse é o marido da mana, porque nós chamamos ela de mana, inclusive, eu chamava de mana, mana fulana, como assim, mana fulana, uma vez, você se lembra que, que nós estávamos no portão, eu até cumprimentava, depois também, ela, uma vez, eu estava na nossa igreja, eu cumprimentava ela também, ela também, eu cumprimentava, tudo bem, tudo bem, meu Deus, aí, ela, ela me disse, esse é o, e aí, você se lembra de uma vez, que nós estávamos no portão, né, aí, você queria, nós não tínhamos, eles ligaram o gerador, queriam descargar o seu telefone, aí, ela passa, tal, ela disse, tá teu telefone, eu entrei a telefone nela, ela levou o meu telefone para carrega na casa dela, que eu não conheci, não tinha certeza, a casa dele, não, não tinha ideia nenhuma, né, aí, depois, ela estava a cartar água, desce, sobe, depois de uma hora, depois nela, vem, me pegou o telefone, obrigada, talvez que eu saia, ele via na, oi, mana, ela também, oi, porque ela é a minha, mais velha mesmo, agora, ela deve ter, ela deve estar com uns 40 anos, ou a caminho de 40 mesmo, eu acho que estava com a minha de 40, ou ela está nos 40 mesmo, e aí, não sei, eu não sei, eu não te respeitava, e aí, eu fiquei, eu disse, não, não pôde, olha, sabe o que eu disse, não, simplesmente, alguém mandou mensagem, simplesmente não posso, não posso, não, não pode, não pode ser, não pode ser, não pode ser, eu fiquei, pode ter que alguém, olha, eu não sei explicar direito, mas eu fiquei, eu fiquei em choque, eu fiquei em choque, eu, eu não quis acreditar, não quis acreditar para nada, não quis acreditar, eu fiquei tão chateada, que fiquei brava, aí, eu falei, olha, mas, meu Deus, foi um momento muito, foi difícil, eu, depois eu mandei, mas vocês, para ele, ele, samurai, fui pego, né, mas eles já estavam mesmo, estavam, mas eu acho que estavam em briga, alguma assim, ou então, ele, metia a mora, cor, no dia que eu ia trabalhar, que eu estava em boa de férias, e fazia, não sei, não posso dizer nada, não posso, mas eles são meus pensamentos, eu pensar já, isso é do meu lado, e é o que eu acho, minha opinião, e, então, ele não respondia, depois eu estava tão apaixonada, eu estava muito, eu estava muito, apaixonada, meu Deus, eu estava apaixonadíssima, e aí, ele não respondia, depois eu mandava uma mensagem, uma de versos, mensagem de amor, eu mandava versos, poxa, eu saí de bom dia, de boa tarde, boa noite, bom apetite, blá 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 blá, me merece, e aí, eu acho que, não vamos separar alguma assim, mas eu também não, mas por que isso acontece, nem só com os homens, até com as mulheres também, sabe, tem problema com o marido, aí arranja um amante, não quer perder amante, ao mesmo tempo, não quer perder o marido, às vezes, enquanto é que, a pessoa é coisa, como é que eu posso dizer, deixa eu lembrar aqui, em português, selfish, selfish, em português, selfish, anguista, meu Deus, português também, anguista, não pode ser, a pessoa é anguista, se eu deixar a minha mulher, o meu marido, vai varajar alguém melhor que eu, sei lá, então, selfish, a pessoa é anguista, não sei o que, não sei explicar, mas isso realmente acontece, acontece, realmente isso acontece, e, aí, eu fiquei, e eu estava tão apaixonada, e eu, sabe, eu também, eu não quis sair mais daquela relação, eu não quis sair assim já, eu estava tão apaixonada, até porque eu estava mesmo bem também, mas não dá, também sou mulher, sou mãe, e ainda por cima, ele, ele era mãe dos, já tinham filhos, tinham três filhos, na época, dois, depois tiveram uma menina, eu acho que tinham dois rapazes, sim, todos os rapazes, depois tiveram uma menina, olha, poxa, eu disse, é quase a mesma coisa que aconteceu, porque eu, eu saio da minha relação, do meu, esse casamento, porque eu fui, fui corneada, fui corneada, eu deve botar um chifre, né, e eu queria fazer isso também, porque, eu cantando em vacação, eu gosto de ser feliz, eu gosto de ser feliz, eu gosto de ser fiel, mas quando você ultrapassa, e, quando chega também o momento, chega, não viu na minha cabeça, sei lá, não sei, não sei, né, mas, eu não queria que aquilo acontecesse, aconteceu, pronto, siga a sua vida, e, aí, enfim, ah, vou ter que editar esse vídeo, eu não quis editar mais, quero celular, mas vamos ver, aham, então, eu não quis, eu não quis sair, ainda, ainda, fiquei com ele, tipo, acho que fiquei mais uma semana, ou duas semanas com ele, mas estava tão triste, estava tão decepcionada, ao mesmo tempo, estava tão apaixonada, é, e, estava cega, estava cega, estava muito cega, mas foi difícil, lá, eu fui, eu estava, eu estava, eu não sou, eu também estava, eu estava, eu estava, eu estava, eu estava, como é que eu vou sair, eu sabia, eu sabia, eu tinha que sair, meu Deus, alguém, quem que quer, meu Deus, mesmo até que, ele não for, quem, quem, que ele não fosse, quem, quem, que eu dividir homem, quem, ninguém, que dividir homem, ou uma mulher, ninguém, ninguém, que dividir seu parceiro, você sabe, seu parceiro, ninguém quer dividir, então, eu, eu sabia, que eu tenho que sair, porque eu não, chefe, você tocha, eu fui muito bonita, fui muito linda, pele de porcelana, muito linda na época, né, depois tinha boi, eles galãs, a minha atrás, né, ele também, é fofo, muito fofo, né, mas, não poderia, não poderia mesmo, é, nada, Deus tinha algo melhor para mim, e algo melhor para mim, tá aqui, tô aqui, e, então, pessoal, como é que eu vou sair disso, como é que eu vou sair disso, eu tô tão apaixonada, tô tão apegada a ele, inclusive, é uma vez a outra, às vezes, não queria ver mais, às vezes, não queria responder, depois, comecei a ficar com o senhor, depois, comecei a ver, não sei, não sei me despertar, eu comecei a ficar com o senhor, meu Deus, depois, aí, depois disso tudo aconteceu, o que acontecia, tem vezes que eu comecei a dormir agora na casa, na casa deles, né, na casa deles, e, depois, no momento difícil, na época de frio, oh, faz frio mesmo, se você solteira, depois, época de frio, tava fazendo frio, eu, mas, eles tão, eles dois, tão juntas, tão, tão naquilo, tão fazendo aquilo, tão bem, e eu aqui, me deu a bastão, não vou mentir, eu senti a dor, mas, mas, eu sabia, eu tinha, eu tinha a mente que eu tinha que deixar, que eu não poderia, não poderia fazer isso, né, apesar que, despertou o amor, né, mas, não importa, né, então, eu já tenho o primeiro namorado, depois, vou contar, eu só tenho o outro, muitas coisas, porque, ele não foi, não foi o primeiro, né, eu só que já tava, já quase amava, acho que já amava ele, acho que já amava, e, onde, o outro, duas semanas, não fiquei, não, mesmo sabendo, não fiquei mais, duas semanas, uma semana, nem não tava saber como, depois, ele tava aqui, ele se tornou violenta, eu disse, eu disse pra ela, eu não quero mais ficar contigo, ele tava, ele enlouqueceu, eu queria enlouquecer, aí, eu disse, não, não quero, já não respondi, as mensagens dele, já não, as chamadas também, ele começou a ficar louco, e, comecei a me afastar, que parece o camaleão, devagar, devagarzinho, eu me lembro que, uma vez, uma vez, uma vez, ele já, eu tava, o meu ex também, vem com cara de pato, né, querer mais se desculpar, não, viver, 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 criante, querer se desculpar, depois, e ele também, bem louco, ele gostava de passar, às vezes, mas, ele passava, ele passava na minha rua, na minha casa, gritava, navu, navu, chocolate, chocolate, abusar, chocolate, já sabia que era ele, e, ele passava sempre, pra ver se, se ele, se ele pudesse me encontrar, porque eu não respondia, as ligações, as mensagens, uma vez, que eu tava, eu já, comecei a comer lá fora, ele vive na minha casa, eles, comecei a comer lá fora mesmo, tava escuro, aí ele, ai, eu só vi alguém, eu vi com uma velocidade, eu quase me dei nas calças, ele vinha com, ódio, rancor, nervosismo, meu Deus, ele vem, eu acho que, ele, sei que alguém, ele quer, tipo alguém que reagredia, ele já, oh, chuchuada, ele me chamava chuchuada, porque, ei, vai saber o que é, não vou falar muito, ele não vai, não vai dar, não vai dar, não vai ter essa torcida, tu fala o mesmo dele, né, não vai ter essa torcida, ele é boa, o mais velho, já deve estar também, com 40 anos, e aí ele tá com 40, então, ele, ele vinha, qualquer tipo alguém, que eu já agredi, que eu já nos agredi, ele me chamou, como ele me chamou, ah, tá já que, tava da indireta, né, depois dos meus hoje também, isso é quem? Não tem nada a ver, isso é quem? Tenta, pra quê? Pra fazer o quê? Hã? Só da tua confiança, só da tua confiança, tá a ver com, cara, canguru, que ele tá a ver com fazer ciúmes, meu Deus, e aí, depois ele, mas foi, sabe, foi com cara, chicken wing, parece fango, parece uma galinha, um pato, foi, bem chateado, e aí, ele, afinal, tava me esperando, que ele, ele, eu, eu acreditando no meu quintal, ele me agarra no braço, eu disse, não, vou gritar, vou gritar, no bairro, vou gritar, você tá nas contas, tá vendo, como sabe, me dá susto, eu notei um bastante estranho, é muito engraçado, é uma achada engraçada aí mesmo, né, e, ele, como sabe, me assustar assim, eu disse, tenta, tenta, vou te pedrejar, cuidado, isso dá uma correnta, ó, meu pai, e aí, depois, já, fui rejeitando, rejeitando, e aí, depois, sabe, eu acho que, ele, ele não é alguém, que só queria aceitar muito, sabe, tem pessoas que não nascem mesmo, pra casar, ou melhor, pra casar tem que ser, tem que não, quer um casar, pior se você saiu da mananãe, não, eu quero casar, tem que saber que você tem que, tem que ser fiel da sua esposa, sua parceira, sua parceira, tem que ser fiel, tá vendo, mas ele, depois, depois eu vi que ela tava, ela tava saindo com uma outra menina, né, que ele conheceu também, eu acho que conheceu no Facebook, ó, deixa eu sair, não vale pra nada, me levei, me levei muito, né, mas também sofri, porque eu tava, já amava ele, mas consegui, disse, não vou destruir, depois ele ficou grávida, nasceu uma menina, muito bonitinha, bonitinha, ah, eu não vejo, não, não vi a hora, nem, de sair daquele bairro, graças a Deus, eu saí, porque eu tava sendo, tipo, ela era tão bom, amigo, eu honrava mesmo a igreja, nem mesmo a igreja, uma vez, a nossa igreja, né, e ela, ela me saudava, eu também saudava ela, chamava ela de mana, eu respeitava ela, olha, foi, já aconteceu isso com você, já os mentiram, já tiveram amantes, sabendo, não sabendo, então, então, isso foi minha chama, mas eu me livrei, graças a Deus, mas não vou mentir, foi difícil, já tava gostando, tava ali, curti muito, tava ali, curti bué, mas, graças a Deus, sair desse, então, a pessoa lê hoje, a história vai ser long, vai ser long, mas eu vou editar esse vídeo, vou cortar algumas partes, então, é isso, e, vou trazer mais histórias, né, a minha vai ter vídeo das compras, e das minhas vinhas que eu fui fazer, a minha sexta-feira, a minha sexta-feira vai ter dos vídeos, do videoclip, que eu tô gostando bastante, vou colocar na sexta-feira, vai vir sem áudio, porque deu direito a satoragem, eu tentei lá fazer tudo, mas se deu direito a satoragem na mesma, mas vou tentar, vou colocar assim, sem áudio mesmo, foi como lembrança, vou fazer 20, vou fazer 4 anos, estando a média, dia 22, sexta-feira, então, resolvi fazer esse áudio, com essa música, mas, no meu Instagram, tem lá, tem lá, esse com a música mesmo, já lá, postando no meu joelho, quem quiser assistir, então, é isso, pessoal, o vídeo de Foeste, se inscreva, se não for inscrito, não se esqueça, deixe lá, partilhe, partilhe muito, deixa o like, partilhe, conversa com seus amigos, olha, vou fazer muitos vídeos, ligar muitos vídeos de histórias, são as minhas histórias, bem reais mesmo, vou fazer muitos vídeos aqui, vou fazer, vou fazer o meu melhor, então é isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau.